Muito bom dia para todos vocês, hoje é sabadão, dia 8 de julho de 2023, a gente está chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagundes e olha, começamos com uma notícia hoje que já era prevista, nós já vimos falando aqui, lá atrás, quando a Petrobras mudou a política de preço, no dia que isso aconteceu eu falei, gente, preparem-se porque a conta vai vir, não vai fechar essa conta, vai dar um M bem grande, pois é, deu um M, mas vamos ver para os comentários aqui rapidinho, para a gente ver o que o pessoal está nos bastidores, um ótimo final de semana para vocês, um ótimo sabadão para todos vocês, vamos lá, Rosas Petúnia, minha amiga, começando por aqui hoje, Fagundes, pobre, compra a bicicleta, risos, colocou ela aqui no vídeo, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, fim do programa para o carro popular, né, enfim, tá aí, obrigado querida pelo comentário, pois é minha amiga, esse é o nosso Brasil, né, a gente só ficou com a conta para pagar das coisas, né, nada funcionou nesse governo. Bom, gente, vamos lá, matéria, olha só, cai a primeira bomba do PT na Petrobras e o rombo é de 6 bilhões de reais, vocês estão lembrados que eu disse a vocês, né, tirar a Petrobras do PPI, né, que era o cálculo, né, o preço ali mantido pelo valor, pela questão internacional, né, de preços, política de preços internacional, tirar a Petrobras dali e fazer de novo o que fizeram lá atrás com Dilma Rousseff, ia dar um M bem grande, e deu, gente, porque não adianta você baixar o preço na canetada, querendo ou não, e esse é um dos grandes problemas desse governo, Lula tá querendo desvincular o Brasil de tudo que é externo, e tá querendo vincular o Brasil, quer dizer, depende, né, nem tudo que é externo Lula tá querendo desvincular, tudo que é externo, sentido global, por exemplo, ele quer tirar, tirou a Petrobras, a política de preços internacional, criou uma política na canetada, que agora eles decidem na canetada, vamos baixar hoje, vamos baixar e baixa, né, e a população, o pessoal que não entende, né, fica feio e fala, pô, gasolina mais barata, é, queridão, a gasolina mais barata hoje, hoje, amanhã ela vai ficar mais cara do que o que era caro quando você achava que tava caro, vai ficar mais caro do que antes, enfim, a conta vem, então, tirar outro ponto, que é desvincular o Brasil do dólar, as moedas do dólar, agora, olha só pra onde Lula tá levando, pra onde Lula tá levando o Brasil, pra se alinhar com a Argentina, criar uma linha, criar uma moeda única ali entre a Argentina, Bolívia, Uruguaipa, presta atenção, gente, como a visão do governo petista é uma visão que visa se afastar daquilo que dá crescimento aos países e se alinhar com países que estão quebrados, estão quebrados. E eu fico me perguntando por que essa vontade, essa gana de levar o Brasil pra países que estão, né, ferrados? Por que tirar o Brasil de uma política econômica que envolve países que estão crescendo? Aí depois, não, porque o Brasil nunca, o Brasil é um país emergente, nunca vai deixar de ser emergente enquanto a gente continuar apegado a políticas com países ferrados. Mas tudo bem, e aí Lula tira, que é o ideal, né, dele criar um mundinho diferente, que é esse mundo da América Latina, América do Sul, países, né, as ditaduras aqui, né, criar a pátria grande, fazer um blocão sul-americano, você tem o bloco europeu, sei lá, ele quer criar o bloco americano, sul-americano, sei lá, América Latina, sei lá, né, ele quer criar um estilo Europa, só que a Europa, o euro, ele ainda tá atrelado ao dólar. Né? Enfim, mas deixa pra lá. A questão, gente, é que essa política de fazer essas mudanças de Lula tá trazendo prejuízo. A Petrobras tá começando a marcar prejuízo, 6 bilhões de reais, e eu vou perguntar pra você, você acha que esse dinheiro vai vir do bolso de quem? E vai ser refletido aonde? Nos combustíveis. Já começaram a ficar mais caro esses dias. Né? Já ficaram mais caro esses dias. No dia 1º pra cá, a gente já começou a ver o preço dos combustíveis ter uma alta, de novo. E a alta vai vir. E eu pergunto pra você, tem guerra da Ucrânia atrapalhando? Tem crise da pandemia atrapalhando? Todo mundo meteu o sarrafo no Bolsonaro quando nós estivemos na crise da Ucrânia, nós estivemos na crise do... Na crise do... Como é que chama? Do Covid-19. Ninguém... A esquerda e muita gente ignorou o fator, né? Covid, o mundo entrando num caos, e começou a cair de pau em Bolsonaro. A pergunta é, cadê os mesmos críticos agora relacionado a Lula? Porque você não tem nada, nada pra justificar, a não ser uma péssima condução de um governo que tem uma visão mais destrutiva do país do que construtiva. Mas vamos lá, gente, pra gente entrar na matéria, né? Petrobras, aguardem que a cobrança vai vir, tá? Título da matéria, só pra você ter. Cai a primeira bomba do PT na Petrobras, e o rombo é de 6 bilhões de reais, tá? Cai a primeira bomba do PT na Petrobras. E o rombo, gente, 6 bi. A Petrobras, na mão do PT, já chegou a ter um prejuízo de 400 bilhões de reais. Foi com o governo Temer e com o governo Bolsonaro que ela se recuperou. Agora a Lula mal entrou, 6 meses. Ela já tem um rombo, gente, um prejuízo de mais de 80 bi. E essa daqui é a... Acho que a primeira ou é a segunda? O segundo prejuízo que a Petrobras tem diretamente por causa de uma ação do PT. Uma mudança do PT, drástica. Então, se o negócio mudou há 2, 3 meses atrás, já vai no rombo de 6 bilhões, eu fico me perguntando, daqui a um ano, o que é que vai sobrar da Petrobras? Uma empresa que deve valer o que aí? Uns 600, 700 bilhões de reais. Bom, mas vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave P que seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui você já sabe. Comentou, a gente lê todos os comentários da live. No final da descrição, link de convite para o grupo no Telegram, as matérias por lá em primeira mão. Bom, a triste notícia foi publicada pelo radar econômico da revista Veja. Pelo visto, a Petrobras vai novamente pagar a conta da incompetência, ou safadeza petista. Lembram aquela frase de Lula? Companheiros, nós vamos... Companheiros, nós vamos devolver a Petrobras, a Petrobras, para os brasileiros, companheiros. Nós vamos devolver. Estão devolvendo, gente. A conta da Petrobras para nós. Bom, diz a matéria publicada na revista. Sobrará para a Petrobras pagar um aumento de 6 bilhões de reais por ocasião da mudança da metodologia dos cálculos sobre o preço de referência do petróleo como desejado pela fazenda. Olha aí o Fernando Haddad, um menino que colou para fazer uma prova de economia. Vocês acham que ia dar certo um negócio desse? O Conselho da Estatal pressiona órgãos do Executivo para impedir a revisão. Eles são impiedosos. E aí finaliza a matéria. Ou seja, 6 bilhões, gente, já na nossa conta. Parabéns, hashtag governo Lula. Olha só que... Olha a diferença. Até 2022, Lula vinha brigando... Lembram que a esquerda vinha... Até eles queriam mudar o sistema lá da... De capitalização da Petrobras, lembram? Porque eles diziam... Não, porque a Petrobras está tendo muito lucro. A Petrobras está tendo muito lucro. Pois é, gente. Agora a Petrobras está tendo prejuízo. A nossa Petrobras no governo Bolsonaro vinha crescendo. Vinha tendo lucro. O pessoal vinha reclamando porque tinha lucro. Só que quando tem lucro, o povo não paga a conta. Mas quando tem rombo, o povo paga. Né? Vamos lá. Me pergunto o que vai sobrar do nosso Brasil. Marcos Antônio Coral comentando por aqui. Bolsonaro, presidente. Comentou ali no vídeo. Bomba. Com saída de Daniela Lima, a audiência da CNN volta a crescer. Marcada a lacração. Acabou, né? O pessoal volta a assistir. Ivonete Pauli, minha amiga, comentando aqui. Olha só ela. Olá, meu amigo. Tudo bem? Esse é o meu querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele tem diálogo com as pessoas certas. É por isso que ele sempre é e sempre será o melhor presidente da República do Brasil. Liberdade ali está. Ela colocou os negocinhos ali, né? Valeu, querida. Urgente, Bolsonaro e Tarcísio se reconciliam e deixam a esquerda decepcionada. Foi triste para a esquerda. Não deu certo esse golpe. Ivonete Pauli, minha amiga de novo, comentou aqui. Olá, meu amigo. Tudo bem? É por isso que os canais de direita têm mais audiência, porque falam as verdades e canais abertos, além de mentiras, só estão vendendo pela boca. A babia, né? É que a Daniela soltava. Bomba. Com saída de Daniela Lima, a audiência da CNN volta a crescer. Marcado. Está aí, gente. Daqui a pouco mais informações. E, ó, quando for abastecer, chega no posto, faz o L. Que é para ver se o pessoal lá fala, é do Lula não cobrar não o rombo. Porque não tem, né? A ver, meu pai.